InfoDV apresenta mais um tutorial Olá InfoDV, estou de volta trazendo mais um tutorial, dessa vez é para Android Vamos aprender a utilizar o DVBip Pro, é um relógio falante onde muito deficiente visual utiliza E ele é muito interessante, ele fala a hora, independente da sua atividade no celular Quanto dá o horário, o intervalo de 60 minutos, de hora e hora ele vai falar a hora É muito bom, é uma voz muito boa, então você não vai precisar nem mexer no celular Ele no determinado horário, ele fala e tem várias outras opções Nós vamos aprender hoje como ativar a voz brasileira Abaixo do vídeo vai estar o DVBip Pro, vai estar 3 vozes, onde eu vou mostrar a voz 1.3 É a voz de um homem, para mim é melhor E a 1.2 é uma voz feminina e a 1.5 é uma voz de homem, beleza? Para mim é melhor é 1.3, ou a feminina também é muito bom, 1.2 Aí para você poder testar uma ou testar outra Você instala o DVBip Pro, você vai instalar a sua voz preferida, apenas uma E depois é só você, aí você vai ativar, eu vou mostrar para vocês Aí se você preferir mudar, você basta ir lá na pasta, onde tem, na pasta de instalação E desinstalar o PTBR, que é a voz, aí desinstalou, instala outra versão e faz o mesmo procedimento Que eu vou mostrar para vocês, então vamos lá, instalou o DVBip Pro, instalou a voz, então Eu vou mostrar para vocês, então, eu vou abrir IAPS Pronto, aqui eu vou abrir, aí vou achar o DVBip Pro Pronto, DVBip Pro Vamos abrir Pronto, quando você abrir ele, você vai varrendo Até ele falar 8 horas, né? Ele vai falar, ó Vamos varrer para a direita, ó 800 Amazonas 800 Amazonas Quarta-feira, quinta-feira, sexo, sábado, tom, melodia mais voz Já está selecionado a semana inteira, melodia mais voz, né? Então vamos lá Vou abrir ele, Dostor Selecionado Ele abriu Quando ele abrir, ó, na parte superior vai ter, ó Nami, caixa de edição Nami, né? É o nome, né? Então eu vou primeiro ativar a voz brasileira, né? Esse é o nosso tutorial Para ele falar a voz brasileira, no padrão ele não fala Então basta a gente varrer até voizli Vamos lá, voizli Já está dizendo, né? Voiz Então vamos lá A pasta voiz, né? Ó, voizli Aí vamos varrer de novo Voizli Voizli Vou botar o dedo na tela Aí vou varrendo até Brasília, ó Brasília Aí para me testar antes de instalar, ó Eu dou uma varrida para a direita, ó Ele não falou nada, então essa opção, ó Só dá dois toques Para testar a voz, ó Quatro horas e trinta e quatro minutos Olha aí, uma voz boa Então vou varrer de novo, ó Eu vou voltar para a esquerda Varrendo da direita para a esquerda Brasília Fala o Brasília Vou dar dois toques Pronto, foi selecionado Selecionado, botão de opção Lativinho Deus Espósito, esqueci de pagar Lativinho Brasil, filipino Brasília Aí, ó Na parte inferior do lado direito Vai ter o botão OK OK Você precisa achar esse botão OK Para finalizar, né Para ativar Definitivamente, ó OK Vou dar dois toques Pronto, ele saiu da janela, ó Stop Clim, oito intervalo, sessenta mínima Terminou aí? Não Então, você para poder salvar Na parte superior vai ter SAVE SAVE Quer dizer salvar, ó SAVE 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 Em cima de nome, ó Aí vou dar dois toques Pronto, foi Salvo, ó Aí Ele fecha a janela Aí Eu vou fazer uma alteração também Vou aumentar o volume Para cem por cento Eu vou Também Mudar No padrão Ele vem Para falar apenas No modo AM, né Fala apenas doze horas Quanto for a tarde Treze horas De noite Vinte horas Vinte e duas horas Esse é o PM, né Vinte e quatro horas Então, vou ativar isso aí também Aí eu vou entrar novamente, ó Oito horas Ele fecha a janela Quando você salva, né Aí eu vou entrar novamente Já está salvo a voz, né Para falar a hora É A voz brasileira, né Aí eu vou varrendo Stop Interval sessenta minutos Então, de sessenta minutos Ele vai falar a hora, beleza? Então, selecionado Caixa de seleção Eu não vou mexer, né Alar Selecionado Caixa de seleção Voz 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 Ó Time Format Doze horas Quer dizer Né Ele está nesse formato De doze horas Eu vou entrar Para alterar para vinte e quatro Entrei Aí vou Varrendo, ó Selecionado Botão de opção A lista Doze horas Vou selecionar isso Vou varrer de novo Para vocês ouvirem, ó Vinte e quatro Vinte e quatro, ó Aí não selecionado Vou dar dois toques Selecionei Preciso finalizar no botão OK Está na parte inferior Do lado direito, ó Selecionado 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 Fui varrendo até o Rei, ó Pronto Então Eu não vou salvar ainda Para não fechar novamente Eu vou descer lá Para o final Intervalar E vou para o volume A última opção Ó Volume system Será Independente do volume Do sistema Né Mas vamos lá Vamos entrar Aí Eu vou varrendo, ó Seis por cento Varrendo novamente de novo, de novo 0% né, desativado não está podendo alterar, vou varrer novamente selecionado, caixa de seleção, selecionado, eu vou deselecionar para depois alterar, dois toques, onde ele fala selecionado, aí eu vou deselecionar dando dois toques pronto, falou não selecionado, eu vou voltar da direita para a esquerda 0%, eu vou apertar o botão do volume para cima, até 100% 57%, estou aumentando, apertando várias vezes o botão do volume para cima, aí vou conferir esquerda para a direita, 100%, vou varrer de novo não selecionado, não selecionado, vou selecionar para deixar essa opção selecionada selecionado, selecionado, 100% 100% aí vou varrendo até o que, dois toques pronto, finalizou não, para poder manter as alterações, lembra, na parte superior tem save se você for mudar o intervalo, botar um horário determinado, né, para, para ele apitar, depois de nome, né, depois de nome, deu uma varrida aí você pode entrar lá e selecionar o horário, né, para ele avisar você, né, agendar um horário, né, tipo o nome é para ir para aula e bota lá, colégio, né, aí bota, depois daí já selecionou o horário, né, e pronto, ele vai avisar o horário, né, beleza, então vamos salvar na parte superior tem, ó, save vou dar dois toques pronto, ele fechou a janela, vou varrer para a direita, ó, ele voltou eu não dei nem o nome, mas poderia ter dado o nome, né não, não dei, é só apertar aí nome, bota o nome, né, para ele e prontinho, aí eu vou voltar ele, ó vou sair, vou fechar essa janela e ele vem um um app é o temitim, um nome parecido, né se você tiver dúvida, né qual é o horário para testar se a voz está brasileira ou não, né é só abrir ele, ó, vamos lá aplicativos eu vou entrar aí apps, né aí vou até ter amitim eu não sei falar mal brasileiro, imagine só, hein mas é um nome parecido pronto, é isso, temitim vou dar dois toques para testar, ó 16 horas e 42 minutos pronto, prontinho, né, aí está totalmente aí a voz brasileira, né o DVBip Pro, né lembrando, essa voz é 1.3, né abaixo do vídeo eu vou botar o DVBip Pro para você instalar e mais três vozes aí vai ter a versão 1.3, 1.2, 1.5 beleza, esse foi o nosso objetivo mais um tutorial feito pelo InfoDV espero ter ajudado você InfoDV apresentou mais um tutorial